O vídeo foi gravado por um vizinho quando a casa ainda estava em chamas. O cara vai ter que arrombar. Os bombeiros vieram para combater o incêndio, mas acabaram encontrando os dois corpos queimados e amarrados em um dos quartos da casa. Os dois estavam deitados, né? De curto ventral. De pronto, a gente debelou o incêndio. Eu acionei a polícia técnica científica e a presença da polícia militar no local para fazer o isolamento. Ao chegar aqui na casa, os bombeiros encontraram esse portão aqui trancado pelo lado de fora. Tanto que está aqui o cadeado que eles precisaram arrombar para conseguir entrar na casa. Só que o curioso é que a porta da casa estava aberta. A câmera de segurança do prédio ao lado pode mostrar se alguém entrou e saiu da casa. Lá dentro houve muita destruição e não dá para saber por onde o fogo começou. Na verdade, a gente não consegue precisar muito porque o ambiente foi muito mexido, né? Tanto no combate, mas acredito eu que com a perícia tec-científica, até mesmo uma análise da perícia do corpo de bombeiros, a gente consegue precisar de onde partiu esse fogo. A casa é alugada em nome de Emerson de Souza Brito. Ele morava nela com uma mulher chamada Jussara. Os vizinhos contam que Emerson era conhecido no setor como um agiota. O dono de um bar disse ter visto ele na noite anterior ao crime com uma mochila cheia de dinheiro. A polícia técnico-científica foi à casa e recolheu pistas que podem ajudar a esclarecer o crime. Há indícios de que foi realmente um homicídio, né? Ou um latrocínio, enfim. A gente tem que apurar ainda quais foram as reais circunstâncias. Mas muito provavelmente o incêndio que se deu aí foi para tentar ocultar o crime. A gente tem que apurar ainda o crime.